e aí é isso aí pessoal feira do gado hoje muita chuva graças a deus tá melado hoje aqui na indiapina é isso aí galera feira boa aqui na cidade de Ibiapina Ceará só o garrote de luxo ali pessoal e muita chuva aqui na nossa região só bezerro de luxo ele me encostou já acordei com o raço galera só bezerro de luxo Tá de quanto, meu amigo? Baratinho demais, tá 3,100 lá juntinho 3,100, galera, a pedida tem um conversado e um ajeitado Ali é 3,100 também, né, Osópolis? 3,100 pra vender logo, pessoal Bezerro de luxo Aí, ó Aí foi encabrestado hoje, né, meu amigo? Agora pra ir pra cá Agora, né, agora Aí foi encabrestado 3,100 reais a pedida aí na junta aí Nossa amiga Henrique, rapaz E muita chuva na região, galera, graças a Deus, ó E aí vim mais, que o tempo tá fechado Alô galera, bom dia TV Inácio Drone, senta o dedo no like e compartilha Aqui direto da Feira do Gado de Ibiapina, Ceará Agradecer a todos vocês aí que acompanham meus vídeos Muito obrigado Vamos pegar os preços e as novidades aqui na cidade de Ibiapina, Ceará, galera Muita chuva, graças a Deus Valeu Esse aqui é 5,700, né? O 2,50 aqui, manso de corda com amarrado 5,700 a pedida Esse 2,500 aqui maior, 6,000 reais Esse aqui 2,500 Esse menorzinho aqui Só gado de qualidade e preço bom aqui O seu nome é o... Zé É o Zé O Zé Obrigado e boas vendas, viu meu amigo? Aí galera, 2,500 esse menor Esse outro aqui a 6,000 reais Arrumado essa junto E ali 5,700, pessoal São aí 7,6 da manhã, pessoal 7,6 O gado tá com frio Isso aí galera, vamos seguir aqui no vídeo da Feira do Gado de Ibiapina Ô, tô me amando, hein? Tá de quanto hoje, hein? Hoje tá bom, chovendo, né? É Tá de quanto esses aqui? Sim, pessoal, eu vou cobrar sua 1,600 o piloto aí hoje 1,600 pra vender logo Pra vender logo Coisa boa 3 garrotes capa de revista Arrumado 1,600 aí cada um aí Aí os capa de revista ali Capa de revista ali é 5,500 5,500, esse aqui mansinho de corda, né? Mansinho de corda, de cheio de tudo Vamos me amarrar 5,500 galera Tem qualidade Primeira Boa Aí o contato, meu amigo 9206-5910 Compra, vende e troca Troca, faz todo o negócio É isso aí, quem se interessar, pessoal Só entrar em contato com o nosso amigo Austin Tem preço e tem qualidade Troca em moto, né, meu amigo? Troca em carro Troca no negócio Troca no outro Aquela motinha ali pra vender Aquela jumenta ali Só, só 2,800 Aqui a moto, pessoal 2,800 Essa moto aqui Eu tô a fim de vender tudo 2,800 A pedida Ainda tem um conversado Ainda tem um conversado Ainda tem um doutezinho Mas tem tudo novo aí, ó Ah, Deus sabe Tudo novo Aí, 2,800 Aí, quem se interessar Só falar com o nosso amigo Austin Troca em gado Nosso amigo Gosto é desenrolado, pessoal Aí, tá com essa junta aí De luxo, ó 5,500 A pedida Nos dois, ó Capa de revista Os garrotes, viu Esses aqui A 1,600 reais Esses aqui São três garrotes aí A 1,600 A pedida, né Tem um conversado E um ajeitado Aí, pessoal A feira tá desse jeito O Sereno passa Aí a gente aproveita Pra fazer o vídeo Que o Sereno Já tá voltando de novo E aí, bom dia, meu amigo Muita chuva lá em Ubajara A irmã do Cosme A irmã do Cosme Trazendo o gado Aqui pra Ibiapina Esbarcou o gado Isso aí, nosso amigo Já tá ajeitando o gado Tudo manso de corda, né Meu amigo É mais ou menos Esses aqui já são Manso de nascença Que é o holandês Aqueles ali já São meio escabrinhados É isso aí, pessoal Feira do gado Na cidade de Ibiapina, Ceará Vamos começar aqui A nova gravação aí Do vídeo Que a chuva Deu uma parada agora Vamos continuar Tá todo mundo aí Debaixo daquela Teto ali E chegou o gado aqui Pessoal Chegou aqui Mas o boi é grande E aí, meu amigo Tudo bom? Beleza O boi é grande, né, meu amigo? O boi é um grande aí Obrigado Vamos aguardar ali A saída do boi Aí é assim, pessoal Hoje o negócio tá melado A meladeira tá grande É bom なada Bom trabalho Boi aí, ó E aí Amém. Opa, bom dia meu amigo Junta de boi arrumada né meu amigo Mãe de carro Aí você está pedindo quantos deles? R$ 7.000 a pedida pessoal Já foi colocado no carro É qualidade e preço bom aqui na cidade de Ibiapim na Ceará Você tem o contato meu amigo? Tenho É o Alessandro é esse ou não? Alessandro Bajara É o contato? É 9931940 É isso aí galera Quem se interessar só entra em contato com nossa amiga Alessandro Junta arrumada galera Manso de corda, manso de gente, come amarrada Muita qualidade aqui na cidade de Ibiapim na Ceará Meu amigo, obrigado e boas vendas Tô passando por aqui pessoal Opa meu amigo, ele está pedindo quantos de Nelore? R$ 3.700 R$ 3.700 Do nosso amigo Anastasio pessoal Manso de corda, manso de gente e come amarrado né meu amigo? Deus Nelore arrumado O seu nome é? Manoel de Jesus É o Manoel de Jesus É o filho do Anastasio né meu amigo? É Obrigado aí, boas vendas Ok galera Tem um cidadão ali de guarda-chuva Pra se proteger da chuva Porque o tempo hoje é assim Não tá chovendo aí Daqui a pouco ela vem aqui com vontade mesmo Bom dia meu amigo branco Aí tá de quanto hoje meu amigo? A R$ 1.100 esses dois aqui né É um junto ou separado? É separado a R$ 1.100 cada um R$ 1.100 agarrou R$ 1.100 agarrou R$ 1.100 agarrou R$ 1.100 também R$ 1.250 R$ 1.350 R$ 1.350 R$ 1.350 essa junta R$ 2.600 Esse aqui R$ 2.600 R$ 2.800 R$ 2.800 esses maiores aqui Muito garrote bom aqui do nosso amigo branco pessoal Aí o contato né amigo? R$ 3.600 e R$ 3.000 É isso aí quem se interessar pessoal Só entrar em contato com nosso amigo branco Compra, vende e troca E tem mais em casa Vaca, leiteira né Quem se interessar só entrar em contato Muito garrote bom aí pessoal O garrote aqui tem é pra escolher Feira boa aqui na cidade de Ibiapim na Ceará pessoal Subiu aí bastante Aí agora já deu uma diminuída Mas a tendência é que amanhã seja toda Permaneça o tempo todo fechado Que aí tá serenando ainda Mas o gado já tá aí Sete e meia da manhã O tempo tá fechado Olha como é que tá pra cular É isso aí galera Vamos cair pra feira do gado aqui Que o sereno passou Deu uma chuvarada aqui O sereno Deu uma abertura Vamos pegar mais uns preços Dos gado aqui E aí bom dia meu amigo Zé do Mirandinha chegando por aqui Meu amigo Tem gente chegando agora meu amigo Cheguei agora Dá uma olhada nos dias aqui nessa feira Já tinha vindo já Já Vê se você vem pra cá Vê se quanto É bom né A diversão né É Vamos lá Dá uma voltinha olhar Conversar com os amigos É isso aí Eu tô aproveitando Pra fazer os vídeos Rápido aqui Porque daqui a pouco Vem um sereno Aí tem que parar E já tá vindo Já tá vindo Já tá vindo o sereno De novo Quanto é lá meu amigo Rapaz Estamos pedindo ali Ou está chovendo Ou já é no grito É mais barato Isso aí morre Aí galera Vaca leiteira aqui Na Imbiapina R$3,500 Essa daqui Aí E a outra aqui R$4,000 Essa aí de carro A pedida né Tem um conversado E um ajeitado Essa daqui ó R$4,000 E essa daqui R$3,000 A pedida Olha como é que tá Os guiseiros Pessoal Tudo Tudo melado Molhado E o tempo Tá aí TV Nasce o drone E senta o dedo No like E compartilha É isso aí galera Nosso amigo Seu nome é Raimundo Cosmo Raimundo Cosmo E Rafael Eu peço que o Rafael Se escondeu Foi na D20 Meu amigo Foi não Ele tava ali Ele comprou os portos lá E aí Não sei pra onde ele saiu não Mas ele tá por ali Aí aqui quanto é R$3,000 Existe pequeno aí R$3,000 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 Esses daqui R$4,000 E R$4,000 Aqueles ali Pessoal É a pedida né É a pedida né Se for palavra de rei Não vende né Meu amigo Não Tem que ter o Refrado Tem que ter o Lera e a É senão O negócio não sai Aí o contato Minha amiga Nós 2-56-73-30 É isso aí Obrigado e boas vendas E bom frio Minha amiga Quem não vê Agasalhado hoje Meu amigo Deus Tá perdendo Até que tá esquentando Ah Eu Um cafézinho Hoje tudo de bom Obrigado Aí é R$3,000 Essa junta E os outros R$4,000 Né os outros Vou mostrar lá Do outro lado Os outros Tá aqui pessoal Essa junta aqui R$4,000 Nesses dois aqui E esse aqui É R$3,000 Essa junta aqui Nosso amigo Raimundo Cosmo Rafael Se interessa É só entrar em contato Hoje O gado Tá com frio O gado Tá com frio Porque tá fazendo Muito frio mesmo Principalmente Os nelores Os nelores É o que Mais sente Aí o frio Aqui pessoal Tem mais gado De luxo Aqui na feira Da Ibiapina Pessoal Opa Bom dia Tá de quanto Hoje Meu amigo É a R$3,200 Para ir A R$3,200 Para vender logo Galera Essa junta Essa daqui Ela é R$4,800 R$3,200 Ali é R$4,800 É maior R$4,800 R$4,800 Essa aqui Ração maior Qualidade De preço Bom Aqui na cidade Ibiapina Ceará E mais tarde Tá vindo mais chuva Aí pessoal Tô gravando um vídeo Mais rápido Aí que pode vir chuva E aí eu já tenho Gravado o vídeo Já Meu amigo Tem um contato Só aqui na feira Aí mais tarde Ele tá aí Né Mais tarde Nathanael Tá por aqui Para passar o contato A R$3,200 Essa junta A outra lá E esses aqui A R$4,800 Que esses aqui São maiores Ele foi buscar Mais gado Não Ele deu A volta Não foi lá Tá enxado Foi aí Tchau